Como é que te chama? Prazer! Venê Casagrande! Seu Venê Casagrande! Ah! Fala pessoal! Mais um vídeo no canal Venê Casagrande. Um vídeo com muitas informações importantes. Tem a atualização da situação do Rodrigo Caio, do Davi Luiz. Muita gente me perguntando se ele saiu machucado. Tem informação sobre renovação de contrato e renovação de contrato com multa rescisória. 100 milhões de euros e também Jorge Jesus. Que ainda é um assunto que rende muito papo entre os torcedores do Flamengo. E a gente também vai trazer informações sobre o técnico português. Lembrando galera, eu só tô gravando com essa câmera um pouco diferente. O cenário é um pouco diferente. Que eu estou fora de casa, estou na casa da minha namorada. E por conta disso, o cenário está sendo na base do improviso. Então, eu conto com a colaboração de vocês. Não quero deixar de trazer as informações. Por conta disso, o cenário está na base do improviso. Antes das informações, um recado super especial pra vocês. A 1xBet é a patrocinadora oficial desse vídeo. E pra quem não conhece a 1xBet, é uma empresa global. Bookmaker, cooperação com o Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Posso garantir, pessoal. É o mais confiável bookmaker que tem no mercado. E não tem aposta só em futebol, não. Você que curte esporte, tem esporte na linha da 1xBet. No futebol tem campeonato brasileiro Série A e Série B. Final da Libertadores chegando. Liga dos Campeões. As eliminatórias da Copa do Mundo. Isso e muito mais na linha da 1xBet. Tá interessado? É só clicar no link do comentário fixado. Se inscrever e utilizar o meu código. O VENET. Utilizando o meu código. Você terá direito a depósito em dobro em seu primeiro depósito. Depositou 50. Terá direito a 100. Depositou 100. Terá direito a 200. Então, não perca mais tempo. Aproveite. Clica no link aí. E curta bastante. Vamos para as informações. A primeira é sobre Bruno Viana. Um jogador que, inclusive, teve oportunidade no jogo contra o São Paulo. Entrou no lugar do Davi Luiz. Um jogador que tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro. Mas garanto para vocês aqui, galera. Ele não irá renovar o contrato dele com o Flamengo. O Flamengo não irá exercer a opção de compra no valor de 8 milhões de euros. O contrato de empréstimo dele junto ao Braga tinha duas opções. No meio do ano, 7,5 de euros. E no fim do ano, de 8 milhões de euros. Mas o Flamengo já bateu o martelo internamente e já decidiu que não irá exercer a opção de compra. Aí vocês vão me perguntar. Ué, então ele volta para o Braga? Clube que ele teve problema com atuar o treinador, o Carlos Carvalhal? Não. A ideia dos empresários do jogador é buscar um novo clube no futebol brasileiro. Porque ele quer atuar no futebol brasileiro e quer ter mais oportunidades no futebol brasileiro. Quer ficar mais perto da família também, porque lá na Europa ele acaba ficando um pouco distante da família. Mas o que eu posso garantir para vocês nesse momento é Bruno Viana e Flamengo termina a relação dia 31 de dezembro. O Flamengo não irá buscar nem a renovação, nem tentará um novo empréstimo junto ao Braga. Não tem essa opção. Então os empresários do jogador estão buscando um clube no futebol brasileiro. Resta saber agora qual clube irá tentar a contratação desse jogador. Claro que assim que eu tiver a informação, vou trazer para vocês aqui. Por falar em zagueiro, galera, uma atualização sobre a dupla de zaga titular do Flamengo. Davi Luiz saiu ontem no segundo tempo. Era algo que já estava previsto dentro do planejamento feito pelo Departamento Médico e Comissão Técnica. Embora ele tenha sofrido aquela entrada desleal do jogador de São Paulo, que inclusive o jogador tricolor acabou levando o cartão vermelho, ele não saiu por conta disso. Pelo contrário, conversei com pessoas que tiveram contato com o zagueiro. O zagueiro comentou que se o pé dele tivesse travado no gramado na hora do carrinho do jogador tricolor, que foi o Caleri, aí o problema poderia ter sido muito grave. Mas para a sorte dele, isso não aconteceu e ele não acabou se machucando. Ele sofreu uma pancada, tanto é que tem imagens dele colocando gelo na parte que ele levou essa pancada, mas não preocupa, em princípio não preocupa para a quarta-feira, para o jogo contra o Corinthians. Já o Rodrigo Caio é outro esquema. Ele será reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo nessa segunda-feira, data da reapresentação do elenco. Então, sobre o Rodrigo Caio, galera, é para rezar e torcer para não ter nada, porque se tiver uma lesão, a gente está falando de uma lesão aí há duas semanas da final da Libertadores, aí dificilmente o jogador consegue se recuperar. Mas, em princípio, estão achando que foi apenas uma pancada também, mas ele será reavaliado. Galera, agora mudando de assunto, renovação de contrato milionária, milionária mesmo, 100 milhões de euros a multa recisória que o Flamengo vai colocar no novo contrato do Meia Vitor Hugo. Só para contextualizar, o Flamengo nessa segunda-feira, às 17 horas, encara o São Paulo pela Copa do Brasil Sub-17. É o segundo jogo da decisão. Ou seja, o Flamengo pode conquistar um título nessa segunda-feira. E um dos jogadores destaques dessa safra Sub-17 se chama Vitor Hugo, camisa 10 da equipe. Ele, inclusive, é o artilheiro do time Sub-17 na temporada, com 26 gols em 29 jogos. E ainda tem 12 assistências. Ou seja, o cara está voando na temporada 2021. Então, tal como fez com o Matheus França, que renovou o contrato dele, contrato longo, multa recisória alta, o Flamengo está fazendo o mesmo com o Vitor Hugo. E o novo contrato à multa recisória vai ter 100 milhões de euros. Pela cotação atual, dá nada mais, nada menos que 625 milhões de reais. Vocês têm noção disso? Se um clube quiser tirar o Vitor Hugo do Flamengo, tem que pagar 625 milhões de reais. Pois é, e o novo contrato dele vai valer até maio de 2027. O atual vai até dezembro de 2025. Aí vocês vão perguntar, poxa, o contrato ainda é longo. Por que renovar? Tem várias respostas para essa pergunta. Primeiro, vários clubes europeus já estão sondando o Vitor Hugo, que é normal. Jogadores de 17 anos, eles querem contratar jogadores jovens aqui no futebol brasileiro. Vocês podem reparar, vários jogadores do Fluminense, rival do Flamengo, estão sendo vendidos jovens. Por quê? Porque o Fluminense, precisando fazer caixa, acaba vendendo o jogador. E o mesmo acontece no Flamengo. Só que no Flamengo, o Flamengo faz um jogo duro muito maior, renova o contrato e pronto, segura o jogador. Então, para não perder o jogador tão cedo, renovou o contrato dele. Valorização salarial. Depois de uma temporada muito boa, o Vitor Hugo merece uma valorização salarial. E assim vai. O contrato dele iria até 2025. O Flamengo estendeu até maio de 2027. Deu uma valorização salarial. E segura mais uma jovem promessa, que está se destacando muito nessa temporada. Jogador que tem passagem pela seleção brasileira. Bola dentro da diretoria do Flamengo. Só para deixar claro, as negociações do lado do Flamengo foram conduzidas por Luiz Carlos, atual gerente de futebol da categoria de base do Flamengo. E o Vitor Hugo é agenciado pela TFM Agência, que é a Trafic, que tem outro nome. É a mesma do Vinícius Júnior, por exemplo. Então, é uma empresa que tem uma ótima relação com o Flamengo. E eles conseguiram acertar essa renovação de um contrato. A assinatura vai sair no máximo até sexta-feira, pelo que me passaram. Lembrando que o Flamengo já, dessa safra sub-17, o Flamengo já renovou com o Matheus Gonçalves. Matheus França vai renovar agora com o Vitor Hugo e tem conversas avançadas com o Peterson. Atacante também, destaque dessa safra sub-17. Mudando de assunto agora, o assunto que eu considero mais importante desse vídeo. E o último, sobre Jorge Jesus. Pois é, o contrato dele com o Benfica vai até junho de 2022, ou seja, até o meio do ano que vem. A imprensa portuguesa noticiou, nas últimas horas, na verdade, que o Jorge Jesus não deve renovar. E eu conversei com pessoas que comandam, trabalham com ele, do staff dele, digamos assim. E, de fato, existe essa chance. Não tem um otimismo muito grande para a renovação de um contrato do Jorge Jesus com o Benfica. O relacionamento da diretoria do treinador não está muito legal, não está muito bacana. Aí eu falo para vocês, não vai renovar. Vocês aceitariam o Jorge Jesus de volta? O que eu tenho de informação nesse momento é, não, o Jorge Jesus não vai sair antes do término do contrato. Não tem essa possibilidade. E sim, existe a chance, e muito grande, do Jorge Jesus não renovar o contrato dele com o clube português. Eu sei que muita gente vai me perguntar, vem nele. Então, existe a chance dele voltar para o Flamengo? Olha, no futebol não descarto mais nada. Só que eu não quero também ficar sustentando uma esperança no coração de vocês, torcedores do Flamengo. E no meu também, porque eu sou torcedor do Flamengo. E eu não nego para ninguém que eu sou fanzaço do trabalho do Jorge Jesus. Mas, tem que esperar. Se isso acontecer, vai ser só depois de junho de 2022. É muito tempo. Então, galera, não adianta ficar sustentando essa esperança nesse momento. O que eu posso dizer para vocês é, a chance de não renovar é muito grande. A relação já não está muito legal, mas o Jorge Jesus quer cumprir o contrato dele, que é o que ele já disse internamente. E ele vai tentar fazer isso. A não ser que o Benfica desligue o contrato dele. Ele demita, mas eu acho que isso não vai acontecer também. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das informações. Continue acompanhando o canal Veneno Casa Grande. Não deixe de se inscrever. Dê o like, ative a notificação. E também faça parte do clube de membros. O link está aqui na descrição. Valeu, tamo junto. Forte abraço. Uma ótima semana a todos. Fui.